Hello my friends, como vocês estão? Eu fiquei uns dias sem fazer live e vídeo aqui no canal, porque o meu cachorrinho faleceu no dia 6 de julho e eu estava muito triste, então eu estava determinada a fazer esse tipo de vídeo que eu ia fazer hoje, mas tive que esperar o tempo passar, porque na verdade é o tempo que acalma, que acalma a gente, que tranquiliza, é o tempo que cura, está curando aos pouquinhos, porque ainda estou muito triste, sinto muita saudade do meu bichinho, aqui está o Zulu, o Zulu também sente muita falta do óleo e ele está aqui, levamos ele para o hotel e ele pegou uma coceirinha na cauda, eu só vi ele coçando e não sabia o que era, vou fazer outro vídeo sobre isso, aí agora tem que colocar aquela coleira aqui para ele não lamber o remédio, porque nós compramos o remédio que o veterinário passou e ele não pode ficar lambendo, aí eu estou segurando ele aqui porque toda hora ele quer ir lá, esqueci, colocamos o remédio e esqueci de tirar, esqueci de botar a coleira, ele detesta essa coleira, enfim, estou segurando ele aqui, deixa eu dar aqui um petiscozinho para ele, ele adora good boy, e eu chamo de good boy esse petisco, tem um cheiro de bacon, é muito gostoso. Bom pessoal, o oro estava com câncer, ele ia fazer 10 anos no dia 15 de julho e passou pela eutanásia no dia 6, foi muito triste, mas tivemos que tomar essa triste decisão, pois o câncer dele era avançado, a gente pensava que quando ele ficava parando, ele cansava para andar, aí eu ia lá e carregava ele, a gente pensava que era por causa da patinha torta, desde quando adotamos ele, ele já tinha essa pata tortinha, mas na verdade já era doença que já era velha, às vezes ele ficava vomitando, mas era só vômito, então ele comia folhas, capim e depois vomitava, uma vez medicamos ele a respeito disso e os veterinários não pediam nenhum tipo de exame, então passava, ele tomava um remedinho, passava e ficava tudo bem, na verdade já era doença, só que não tinha sangue nem nas fezes, urina e nem no vômito, até que no início desse mês, ele comeu um osso de frango, por acidente, ele achou esse osso e não deu tempo eu tomar e ele comeu, mas só que ele não passou mal logo no mesmo dia, passaram-se quatro dias, aí ele começou a vomitar sangue e fazer sangue também nas fezes, levamos ele para fazer um raio-x e não tinha osso nenhum, não tinha nada a ver com osso, a veterinária estava suspeitando de câncer, aí ela até mostrou para a gente um carocinho que ele tinha na pata de trás, aí eu fui lá, ela me chamou, eu toquei, tinha um caroço escondido que não dava para você achar assim, né, facilmente, enfim, então resolvemos fazer o exame para detectar, para ver se realmente era câncer, e quando veio o resultado positivo, gente, foi um desabamento, foi uma tristeza terrível, desde o dia que eu recebi essa notícia que eu já não dormia direito, eu chorava sempre, eu sentia uma coisa assim, um peso no peito, sabe, aquela preocupação, uma dor no corpo, eu me sentia muito mal, sabe, igual quando a gente está descendo na montanha russa, que dá aquela sensação, sabe, por exemplo, quando eu vou dirigir, eu fico sentindo isso, porque eu detesto dirigir, quando eu ia para a autoescola no Brasil, era terrível, eu sentia isso demais, isso me abalava muito, eu fico tremendo, começo a suar, e eu ficava sentindo isso 24 horas, desde o dia que eu fiquei sabendo que meu cachorrinho estava com câncer terminal, na verdade essa doença já era antiga, e os veterinários nunca pediram nenhum exame a respeito disso, ele sempre estava indo para o veterinário, para cuidar da saúde, mas nunca pediram esse tipo de exame, né, porque para detectar câncer não é assim fácil, bom, quando nós descobrimos, poucos dias depois, ia ser o feriado, de 4 de julho, e decidimos, que íamos levar ele para, aplicar a eutanásia, para não ver ele sofrendo, porque eu acho egoísmo, a pessoa querer ter o bichinho ali, ou uma pessoa, viva, né, viva a todo custo, sofrendo só para que a pessoa que está com ela fique bem, eu disse, não, isso é egoísmo, quem vai sentir a dor é ele, é ele que está sofrendo, e eu não quero ver o meu bichinho sofrer, era muito triste isso, sabe, eu prefiro perder ele, mas saber que ele deixou de sofrer do que ficar, do que ficar sofrendo, aí decidimos aplicar então a eutanásia, aí eu comecei a pesquisar para eu saber como era, no dia seguinte eu tomei bastante chá de camomila para ficar calma, porque eu queria passar tranquilidade para ele, para ele não ficar agitado na hora, e foi o que aconteceu, deu tudo certo, pesquisei bastante, gente, e durante esses dias que nós decidimos, muitas pessoas falavam assim, ô, Jane, não vá não, deixa ele aí, deixa morrer naturalmente, gente, é terrível, não dá para esperar o bichinho morrer naturalmente, se a pessoa tem condição de aplicar a eutanásia, é melhor fazer isso, tanto para ser humano, como para um animal sofrendo, eu super indico a eutanásia, gente, é a solução se não tem jeito, porque se a ciência não puder curar, ninguém mais vai fazer isso, é a ciência ou nada, e no caso dele já estava avançado, a ciência não podia fazer mais nada, não adiantava fazer quimioterapia, tem animais que a pessoa descobre antes, faz a quimioterapia e ele fica bom, mas no caso do óleo já estava velho, eu acho que ele já veio para cá com essa doença e a gente não sabia, nunca foi detectado, nesses exames simples que ele fazia, quando descobrimos foi um baque muito triste, nós choramos muito, o Zulu ficava muito triste perto dele, vendo eu cuidando dele, ele serrou os dentinhos, já não comia mais, ele só bebia água quando ele queria, eu ficava hidratando ele com água de coco, com soro caseiro, a veterinária passou um remédio para inflamação anti-inflamatório, e passou um remédio para enjoo, para ele parar de vomitar, porque ele estava vomitando sangue, e também fazendo cocô com sangue, era muito triste, o problema dele não teve nada a ver com o osso que ele comeu acidentalmente, o problema foi o câncer dele, que já estava avançado, e se mostrou ali, começamos a levar ele em vários lugares que ele gostava, para ele ficar tranquilo, até o dia que o hospital abrisse, tivemos um feriado prolongado, aí a clínica só ia abrir na quinta-feira, a minha amiga esteve aqui domingo, e ela falou, a Janine não leve amanhã, que era segunda, só que terça era feriado, eu achava que quarta já ia abrir, e não, só abriu na quinta-feira, então o que aconteceu, ele estava tão mal gente, do ladinho que ele dormia, ele levantava, ele deitava de um lado, e não se virava mais, eu que ficava virando ele, para alternar, para não cansar, aí botava ele do lado direito, do lado esquerdo, virava ele de barriguinha para cima, e encostava ele com bocado de almofadas, e ele gostava, botava o ventilador, para ele ficar mais fresquinho, e ele ficava super bem, ele ficava me olhando com aquela carinha, sabe, Braia tinha que abrir a boca dele, porque ele serrou os dentes, ele não comia mais, aí Braia abria a boca, e com a mamadeira, eu colocava o soro caseiro, a água de coco, e os alimentos batidos no liquidificador, eu cuidei dele, era de tempo em tempo certinho, marcada ali no relógio, para eu dar comida, para eu dar água, para eu dar soro, hidratar ele, sabe, para amenizar o sofrimento dele, até o dia da eutanásia, isso foi muito triste, porque a gente sabia, que ele não ia viver, ia chegar o dia, da gente ter que levar ele, aí a minha amiga, teve aqui e pediu, nós deixamos, ela não vai não, que ela ficou tão triste, sabe, que ela gosta muito dele, a Alessandra, ela gosta muito dele, quando ela falou, que vinha aqui, se despedir dele, quando ela chegou, que eu falei, a Alessandra chegou, mas Daniel, ele estava de um jeito, que só ficava deitado, não virava para nada, o cachorro pulou do sofá, pulou do sofá, chegou a virar, sim, coitada, que estava fraco, né, mas ele deu um pulo do sofá, para ir para a porta, vem a Alessandra e Daniel, aí eu olha só o que ele fez, eu cheguei a ficar assim, surpresa, com o mazinho, o cachorro estava todo acabado, porque ele gosta demais dela, e dele, aí ele veio se arrastando, porque não conseguia, firmar as patinhas traseiras, gente, foi muito triste, depois do raio-x, aí foi piorando, né, só foi mais piorando, ele foi perdendo o movimento, das patinhas traseiras, e não conseguia ficar de pé, aí só ficava deitado, aí, o interessante, sabe o que é, é que meu marido falou assim, parece que ele, quer fazer coisas boas, para a gente, porque mesmo ele, debilitado, porque cada dia, ia piorando, mesmo ele estando, debilitado, ali deitadinho, só de um lado, não virava, quando ele queria, fazer xixi, ele ia, se rastejando, ia tentando, firmar as patinhas, e virar para um lado, os quartos dele, caía para o lado, aí ele caía, virava, ele deitava no chão, aí ia de novo, ele queria ir, fazer xixi, nas toalhinhas pet, nunca fez xixi, fora das toalhas, porque eles, sempre fizeram assim, aí quando estava doente, ele queria fazer isso, só que ele não conseguia, aí eu ia, segurava as patas traseiras dele, fazia, ajudava ele a andar, a braia também, aí colocava ele na toalhinha pet, ele só fazia ali, ele prendeu a urina, por vários dias, aí eu vi uns vídeos, que depois eu vou deixar aqui, na descrição, um vídeo, ensinando como, massagear, é, a, a bexiguinha deles, né, para eles fazerem xixi, aí eu fiz, só funcionou, isso aqui, ó, ele está fazendo assim, por causa da coceira, que está aqui, mas se eu soltar, ele vai lamber, ele não pode lamber, quando eu descer, eu vou botar a coleirinha dele, e vou colocar mais remédio, e ele não pode lamber, aí, aí o negócio fica coçando, ele quer ir lá na cauda, para coçar, ele fica coçando, quanto mais coça, com dente, é pior, né, só depois, que eu fiz a massagem, que ele conseguiu fazer xixi, mas ele prendeu por vários dias, teve um dia, que ele tinha prendido, por vários dias, aí, quando nós fomos, para um lugar que ele adora, que foi a praia, lá em Nova Jesse, quando ele chegou, que ele sentiu o cheiro, ele estava no carro deitado, esperando eu, eu botar ele no carrinho, para empurrar, porque ele não andava, quando ele sentiu o cheiro do mar, aquela brisa, a emoção foi tão grande, que ele levantou assim a cabeça, ficou olhando, e o xixi espirrou, gente, no carro mesmo, nós não brigamos com ele, porque sabíamos, né, que o bichinho estava doente, que ele não fazia isso, que foi a emoção, que ele sentiu, o carro já estava preparado, não foi para o banco, não, enfim, aí nós pegamos ele, ele todo feliz, nos meus braços, aí eu botei no carrinho, empurrei até a praia, Braia colocou ele, ele queria ir para dentro do mar, e colocamos ele assim, para ele se molhar um pouquinho, outro dia, nós fomos para o rio, que ele gosta, ele queria entrar, que ele ficava catando pedrinhos, sempre levando ele, para os lugares, que ele gostava, passear aqui no parque, e assim foi, e no dia de levar ele, para a eutanásia, eu queria deixar ele, o mais calmo possível, não queria estar chorando, para ele não ficar triste, porque o cachorro, fica triste, quando o tutor, quando a família, fica chorando, perto deles, eu disse, eu não vou chorar, eu vou ficar, sabe, bem calminha, para passar essa calmaria, para ele também, tomei bastante chá de camomila, dei para a Braia também, e aí nós fomos, o Zulu ficou esperando, pensou que ia também, né, que ele pensou que era passeio, antes de sair, de manhã, eu fui para a rede, quando eu fui pegar ele, ele sentiu dor, aí Braia levou ele na caminha e tudo, eu dei na rede, Braia botou ele aqui em cima de mim, o Zulu também, fica mostrei na rede, eu comecei a cantar para ele, falar vai ficar tudo bem, sabe, deixando ele bem calminho, e ele me olhando com aquela carinha, gente, e a cachorrinha do vizinho, que gostava mais do Zulu, desde quando ela viu, que ele estava doente, a primeira vez que nós levamos ele lá, depois que ele ficou doente, ela só quis dar atenção para ele, ela sentiu o cheiro do câncer, porque cachorro sente, eles detectam câncer, tanto em pessoas, como em animais, aí ela viu ele, ela ficou assim, e ela ficou de uma forma, que ela nunca ficou, ficou parada, com uma cara de triste, parecendo que estava chorando, triste olhando para ele no chão, porque ele foi, e cheirou ela, ela cheirou ele, ficou cheirando a grade, onde ele encostou, aí ele saiu, voltou, aí ficou deitado assim, ela olhando, de longe assim, com aquela carinha, passou uns 15 minutos olhando, nós ficamos admirados, porque ela nunca tinha feito isso, ela estava se despedindo dele, isso foi dias antes, e no dia de ir, também de levar, ela veio também, ficou assim, olhando, enfim, gente, aí foi muito triste, foi a única decisão, como eu já falei, né, é melhor, aliviar a dor do animal, a pessoa podendo fazer isso, do que deixar o bichinho ficar sofrendo, gente, sentindo dor, é ele que sente a dor, a gente fica preocupada, a gente fica triste, a gente chora, mas quem está sentindo dor de verdade, sofrimento, é o animalzinho, não é justo, deixa ele sofrer, pesquisei sobre eutanásia, vi, fiquei tranquila, aí chegou o dia de levar, aí quando chegou lá no hospital, nós entramos, ficamos esperando a veterinária, né, já lá na salinha, aí ele deitado aqui em mim, eu sentada ele aqui, toda assim, riadinho, tadinho, tão triste, a cada dia que passava, ele perdia o movimento do corpo, ficava mais paralisado, e a comida só comia o que a gente dava na mamadeira, eu fazia tudo, batia no liquidificador, arroz com franguinho, tipo a canja, sem sal e sem tempero, batia no liquidificador e dava pra ele, abóbora, aí dava também soro caseiro, água de coco, tudo na mamadeira, água, e o remédio, pra infecção, e para parar o enjoo, tudo isso era batidinho, dissolvido, e Braia abria a boca dele, e eu colocava lá, aí ele engolia, foi todo esse processo do óleo, ia sempre virando ele de um lado, pra outro, botava de barriga pra cima, botava do lado direito, do lado esquerdo, porque ele não conseguia mais se virar, estava defiando a cada dia, tadinho, e aquele olhar triste, todo aquele brilho que o meu óleo tinha, que todo mundo falava, nossa, ele é um cachorro atlético, ele dava salto, ele pulava, ele ia fazer 10 anos, no dia 15 de julho, mas tivemos que levar ele para a eutanásia, no dia 6, foi o último dia de vida dele, infelizmente, aí levamos, aí a doutora veio, aplicou a anestesia, primeiro eles dão uma anestesia, aí deu aqui nas costas mesmo, deu anestesia nele, aí ele deitou, pra relaxar, aí ele foi dormir, é a mesma anestesia que eles dão, para fazer cirurgia, quando vai castrar, e outras, só que dão em dose dupla, é mais forte, aí antes dela aplicar, aí eu passei a mão na cabecinha dele, e falei, vamos para casa, porque todas as vezes, que a gente saía de casa, viajava, ia no parque, passear, aí quando voltasse para casa, quando a gente já ia voltar, eu falava, vamos para casa, eles ficavam super felizes, ele adorava andar de carro, passear, viajar, a gente levava eles, para tudo, mas quando falava, vamos para casa, era a maior felicidade, aí eu falei, quando o óleo estiver partindo, eu vou falar, vamos para casa, ele vai ficar tranquilo, achando que vai para casa, né, e realmente vai para casa, aí a doutora aplicou anestesia, dupla, aí ele dormiu, aí ficou assim, respirando, ficamos eu e Braia, assim na maca, né, perto dele, tocando nele, eu passando a mão na cabeça dele, vai ficar tudo bem, até quando ele já não estava ouvindo mais, a doutora falou, ele já não ouve mais nada, eu sei o que é isso, porque eu já tomei anestesia geral, porque eu fiz cirurgia, disterectomia, e foi como se eu não existisse, é isso que acontece, imagina quando morre, né, então ele estava nesse processo, de não ver, não ouvir, e eu ali pertinho dele, mais o Braia, aí ela veio, raspou, né, com aquela maquinazinha, raspou uma das patinhas dele, traseira, e aplicou a injeção da eutanásia, essa injeção que vai fazer o coração dele parar de bater, aí ela veio, depois que aplicou, e ele continuava ainda respirando, sabe, aquela respiração lenta, 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 e ela foi, e ficou escutando, ela botou lá o aparelho, e ficou escutando o coraçãozinho dele, e eu fiquei olhando, o coração dele batia, normal, sabe, como se ele estivesse respirando, aí foi enfraquecendo, gente, não tem aquele absurdo, não tem terror, não tem pânico, não tem nada, foi super tranquilo, ele só parou de respirar, a barriguinha parou, tranquilamente, não teve impulso, e sabe, foi tudo fraquinho, o coração dele, aí ela confirmou, que ele tinha acabado de morrer, aí nós choramos muito, aí eu dei um beijinho na cabeça dele, e outro na patinha, agradecia ele, e fomos embora chorando, saímos pelo fundo, para a gente não sair lá pela recepção, voltamos para casa chorando, e foi muito choro, muita tristeza, ainda não estamos recuperados totalmente, é o tempo que cura, na verdade o tempo é que cura tudo, um dia após o outro, vai vindo uma cura, vai vindo a amenização da dor, e a gente vai ficando com aquelas lembranças, eu chorava muito, gente, todos os dias, era um chororô, dia e noite, quando lembrava, quando vi os vídeos, porque eu tenho muitos vídeos dele, tem aqui nesse canal, tem no outro canal, tem um canal que é só deles, que eu fazia vídeos só para eles, então eu fico vendo, e sabe, daquela tristeza, e eu chorava mais, e aquela dor, aquela sensação estranha que eu estava, depois que ele se foi, permaneceu, aí um dia eu falei assim, poxa, eu só fico vendo o óleo assim, triste, eu lembro da carinha dele, triste, doente, sofrendo com dor, eu não quero mais ver ele assim, eu quero que o tempo traga logo para mim, as melhores imagens dele, eu quero ver ele alegre, feliz, sabe, eu quero ter essa lembrança dele, aí eu estava lá no hotel, que nós viajamos, só com o Zulu, viajamos para New Orleans, passamos uma semana lá, aí eu dormi, quando foi de manhã, eu tive um sonho, que a minha amiga, essa que esteve aqui, a gente estava indo para a casa dela, aí quando chegava lá, ela tinha uma varanda com uma mesa, e ela estava tomando café da manhã, e tinha outras pessoas lá com ela, quando eu olhava, o óleo estava no chão, comendo uma coisa, aí eu, óleo, aí todo mundo falava óleo, aí eu, é óleo, aí ela, é óleo mesmo, eu disse, poxa gente, mas que dia é hoje? porque na minha mente, no sonho, eu fiquei pensando assim, gente, mas ele não já morreu, né, que dia é hoje? É antes dele ter morrido, eu queria saber isso, aí ela, é óleo mesmo, aí eu, nossa, como ele está lindo, bonito, ele estava forte, bonito, com pelo escovado, a coisa mais linda, sabe, brilhando, com aqueles olhos vivos, bonito que ele tinha, a coisa mais linda do mundo, gente, aí ele saía correndo, só que ele ia para a estrada, cheia de caminhão, de carro com a BR, saía assim pelo quintal, ia para a estrada, eu, gente, vamos pegar ele, senão o carro vai pegar ele, eu olho, olho, ele não ligava para a gente não, saía correndo, mas todo bonito, com pelo assim, sacudindo, sabe, bem cheio, aí ela, vamos atrás dele, só que ele não ia para a BR, ele ia assim ó, para o acostamento, onde tinha as gramas, e saía correndo, aí depois parava lá, e ficava olhando para a gente, aí a gente foi correndo, vamos pegar minha amiga, mais um filho, ia bem na frente, e eu atrás, pega, pega, aí quando, e eu olho, espera, ele ficou parado esperando lindo, aí eu acordei, aí toda aquela dor, gente, que eu estava, aquele peso, saiu, e depois desse sonho, eu só vejo ele assim, bonito, eu pedi tanto, né, meu cérebro projetou, porque tudo isso é projeção do nosso cérebro, para acalmar, para proteger, para preparar a pessoa, aí vem forma de sonhos, e era o que eu mais queria, aí saiu, gente, está vindo a cura aos poucos, sabe, mas aquele peso, toda aquela coisa que eu fiquei, desde o dia, que eu descobri que ele estava com câncer, tudo isso, esse peso saiu, essa dor saiu, e eu agora só vejo meu orito assim, lindo, bonito, forte, sabe, e eu sei que ele descansou, deixou de sofrer, é isso que importa, que eu queria isso, já que a medicina, não tinha mais cura, tanto pessoas, como animais, se tiver no início do câncer, vai ser curado, como muitas pessoas, tem se curado pelo mundo afora, mas se já for tarde demais, se a ciência não puder fazer mais nada, ninguém mais pode, então a gente tem que aprender, a lidar com essa situação, e pesquisar sobre eutanásia, me ajudou muito, eu fiquei tranquila, eu vi alguns vídeos, de dizer também, que às vezes, quando está aplicando, dá aquelas contrações, na musculatura do animal, que é tipo assim, é porque está relaxando, às vezes o animal faz cocô, xixi, aí as pessoas pensam que é, porque o animal estava vivo, está se debatendo, e não é, é um tipo de espasmo, que acontece na musculatura, e ali, até com anestesia, ele já está relaxando, quando o Ori tomou anestesia, ele relaxou, tanto é que, quando ele dormiu, chegou a fazer assim, chegou, tremei isso aqui, assim, sabe, igual quando ele dormia, que relaxava, ele costumava fazer isso, e ele fez isso, na hora da anestesia, e quando ele recebeu, a injeção da eutanásia, ele já não estava sentindo mais nada, foi calminho, só foi deixando, de respirar lentamente, aquela respiração, da barriguinha assim, balançando, foi calminho, a assistente estava segurando a patinha dele, já para isso, mas nem precisou, porque não aconteceu nada, foi tudo muito calminho, gente, então é isso, hoje eu vejo o meu Ori, como ele realmente era, o Zulu ficou com muita saudade, né, a cachorrinha da vizinha sempre vem, e ficou olhando assim, outro dia ela ficou olhando, para o lugarzinho, aonde ela viu ele, que ela ficou triste olhando, ela fica triste assim olhando, ela sente saudade dele, o Zulu ficava perto de mim, olhando assim, perto dele, né, cheirava ele, quando nós fomos levar ele, para a eutanásia, quando nós voltamos, o Zulu cheirou minha mão, veio procurar ele, nos meus braços, porque foi como o Zulu viu, a gente saindo com ele, e foi procurar assim, lá onde fica as plantas, nos baldes, ele viu que o Ori não estava com a gente, ele foi procurar em outro lugar, no dia seguinte, eu fui passear no lugar, que eu sempre ia passear com eles, lá no parque, aí quando descemos a ladeira, o Zulu ficou se comportando, como se o Ori estivesse lá, ele ficou procurando, ele achou que a gente tinha deixado o Ori por lá, eu não sei, aí quando a gente desceu a ladeira, num lugarzinho, onde eles brincavam, era a gente chegar lá, nesse lugar, eles começavam a ficar, correndo um atrás do outro, com aquela coisa, e se jogavam em cima do outro, e corria, e o outro correndo atrás, aquela coisa mais linda, ele fez isso, como se o Ori estivesse ali, eu brinquei assim, uxite, aí agora eu dei para fazer isso com ele, quando a gente chegar lá, eu brinco com ele, porque ele quer brincar, e não tem que, aí ele fica querendo brincar comigo, mas nesse dia, ele brincou sozinho, assim, achando que estava brincando com o Ori, aí depois, ele ficou olhando para uma descida, que vai lá para a fonte, que eu chamo as fontes dos desejos, aí ele queria ir para lá, ele ficou olhando como, se o Ori estivesse descido para lá, ele queria ir atrás, aí eu puxei ele, e levei ele para outra direção, aí eu fiquei assim, nossa, por que ele fez isso, né, gente, é interessante, e ele está aqui, para ele não ficar muito triste, nós levamos ele para a viagem, para a New Orleans, mas a gente sente, que ele fica triste, eles dormiam junto, o Zulu veio para cá, quando era um bebezinho, tem até um vídeo, que eu vou deixar na descrição, como foi que Ori cuidou de Zulu, a gente pensava que era filho, então, o Zulu, nunca se viu sozinho, quando a gente viajava para o Brasil, a gente tem medo de levar ele, eles se perderem, ou aconteceu um acidente, eles morrerem lá, na bagagem viva, que é onde leva os bichinhos, né, pelo peso dele, e não pode levar com a gente, aí a gente não leva, prefere deixar no hotel de cachorro, ou com um amigo nosso, aí a gente sempre deixa, então o Zulu, lá no hotel de cachorro, só ficava junto com o Oreo, diz que eles dois, não faziam amizade com outros cachorros, eram só dois juntos, juntos, então o Zulu não sabe, o que é ficar distante de Oreo, eu já decidi que não quero mais ter animal, porque depois eles morrem, a gente fica muito triste, e agora com essas doenças, né, eu não quero passar de novo essa experiência, vamos ficar só com esse, em novembro ele vai fazer nove anos, e é só esse, não vou, não vamos mais pegar cachorro para criar, nem gato, nem nada, vamos cuidar desse aqui, olha que coisa mais linda, meu nenenzinho, esse é Zulu, quem faleceu foi o Oreo, então depois da eutanásia, preferimos, é creimar ele, aí veio aqui nessa caixa, ele está aqui, ó, nessa urna, que parece um caixãozinho, é um caixãozinho, aí aqui tem o nome dele, Oreo, aí está aqui dentro, dentro de uma sacolinha, que eu não vou abrir, né, que é a cinza dele, eu vou guardar as cinzas dele, e no jardim, vamos fazer uma homenagem, mas nós vamos fazer na casa nova, quando mudarmos, aí eu vou fazer um jardim bem bonito, vou plantar o pé de maçã, que ele adorava maçã, e vou colocar um banquinho, rosas, um jardim bem bonito, bem especial, que eu vou fazer para o Oreo, enquanto nós estamos aqui, a plaquinha dele, vai ficar ali no bambu, que é onde a gente gostava de ficar muito, eu cantava na rede para eles, porque aqui tudo é música, cachorro de músico, de cantor, de compositor, é assim, tudo tem uma música, para ir passear no parque era uma música, na calçada, de carro, para voltar para casa, tudo era música, e eles adoram, aí aqui está a cinza do Oreo, que vamos guardar, e o Brian fez a plaquinha dele, que chegou, já chegou, olha só, Oreo, essa fotinha dele linda, que eu amo, foi logo quando nós adotamos ele, só tínhamos ele, aí compramos essa camisa do Brasil, ele ficava lindo nessa camisa, meu orito especial, gente, aí botou a frase que eu usava, para eles, vamos para casa, toda vez que a gente passeava, como eu já falei, na hora de voltar para casa, eu vamos para casa, era um brilho no olhar, eles corria para o carro, ou quando era andando, corria para o caminho de casa, e assim, antes da veterinária, aplicar a anestesia, eu falei para ele, vamos para casa, aí ele chegou a se esticar assim, sabe, se sentindo mesmo, que ia para casa, vamos para casa, 2013, foi quando ele nasceu, a 2023, o dia que ele faleceu, ele ia completar 10 anos, no dia 15, mas ele morreu no dia 6, aqui, o Braia fez o pedido, pelo site, na internet, e eles enviaram, aí eu vou colocar, essa plaquinha dele lá, memorial, lá no bambu, e quando a gente mudar, eu vou fazer um jardim especial, para ele, um lugar assim, que a gente fique sempre, para sempre estar perto dele, para sempre estar perto, das memórias dele, é muito comum, as pessoas fazerem aqui, memoriais, para gato, cachorro, seus animaizinhos, crianças, né, que morre, pessoas, aí colocamos, essas flores, que o Braia pediu também, no site, para ele, tudo memorial, aqui, eu guardo, aqui foi o primeiro, brinquedo que ele teve, que o Braia tinha me dado, quando eu estava no Brasil, o Braia me deu, isso aqui, que eu falei, que eu gostava tanto, aí ele levou um para mim, aí eu dei para ele, ele adorava, ele dormia abraçadinho, com isso aqui, aí eu chamava de Caco Macaco, quando eu falava, cadê Caco Macaco, ele corria para procurar, e trazia para mim, esse aqui, foi o segundo, o segundo bichinho, que ele ganhou, a esposa do pai, do meu marido, que deu para ele, nós fomos lá, perto da fronteira, do Canadá, aí ela deu, esse gatinho, ela tinha gatos, e ela tinha esse gatinho aqui, aí ela deu para ele, ele adorava isso aqui, gente, esse gatinho, aí tem esse cachorrinho também, que ele gostava, de dormir com ele, esse bichinho aqui também, que ele gostava demais, e eu botei esse paninho aqui, quando ele foi para o pet shop, eles colocaram nele, aí eu botei aqui, no bichinho dele, o preferido dele, era esse palhacinho, porque ó, ele ficava um tempão, apertando isso aqui, fazia um barulhinho, ele ficava rosnando, mordendo e rosnando, pela casa, e mordeu, aqui as marquinhas, do dentinho dele, ele mordia isso aqui, isso aqui ó, estava aberto, de tanto ele morder, acabou rasgando, aí eu cortei, uns pelinhos dele, e coloquei aqui, eu disse que é para eu ficar, sentindo o cheirinho dele, aí gente, olha o que está acontecendo, o pelo está saindo, está saindo pelos poros do tecido, aí eu vou abrir, tirar os pelinhos, porque eu vou fazer mais um colar, vou tirar daqui, porque senão vai se perder, está saindo todo, eu costurei aqui, está vendo, botei lá dentro e costurei, aí os pelos, vai ó, subindo, saindo pelos poros do material, eu vou tirar daqui, ó, está saindo tudo, até para o lado de cá, ó, aí eu guardo tudo isso aqui, de lembranças, aí essas coisinhas aqui, eu vou botar no memorial dele, quando a gente fizer o definitivo, na casa nova, por enquanto, eu deixo num cantinho lá, que eu já reservei, lá no quarto, que eles dormiam, aí tem um lugarzinho lá, que eu deixo essas coisinhas dele, mas a plaquinha, eu vou fazer lá, o memorial pequeno, lá no bambu, aonde a gente fica no quintal, aí eu vou mostrar em outro vídeo, o memorial que eu vou fazer, faz uns dois anos, que eu fiz esse colar aqui, ó, com o pelo do Oreo e do Zulu, esse pelo aqui, do cinza para cá, para o mais clarinho, é do Oreo, e esse aqui é do Zulu, aí eu disse, eu vou fazer, porque quando eles partirem, aí eu fico aqui, com o colazinho dele, com os pelinhos deles, tem mais pelo guardado, aqui, aí aqui eu viajo, com o pelinho dele aqui, ó, aqui está, ó, aí já tem o do Zulu, e o dele, e o pessoal falando lá fora, então é isso pessoal, eu vou fazer um novo vídeo, com o memorial dele, nós estamos aqui, né, com muita saudade, e aí, oi pessoal, eu sou o Zulu, o meu irmão se foi, eu estou com muita saudade dele, mas o tempo está curando a gente, é o tempo que cura, né gente, ele está até mais, assim, mais tranquilo, o Zulu está se recuperando aos poucos, olha que carinha linda, oi, que neném lindo, coisa rica, né, é minha riquezinha, precioso, então é isso pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, comenta, compartilha, deixe seu joinha, e logo eu vou estar fazendo outro vídeo, fazendo o memorial do óleo lá no quintal, muito obrigada a todos, um grande abraço, e até mais! Tchau! 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 Tchau!